Agora quero falar pra vocês, 726, que o endividamento da população tem levado à antecipação salarial de muitos trabalhadores. Mas, esse meio seria mesmo o mais viável? Será? Um especialista vai falar sobre esse assunto. Quer ver? Num contexto de endividamento, é cada vez maior o número de trabalhadores que recorre à antecipação salarial para quitar despesas. Segundo pesquisas, o brasileiro já antecipa até 40% do salário. O adiantamento salarial é um benefício corporativo não obrigatório, segundo a legislação. Consiste no pagamento antecipado de uma parcela do salário dos empregados antes da data usual, sendo o mais comum nos meses de julho e agosto, dezembro e janeiro. Mas, esse recurso exige cautela do trabalhador. Quando você adianta o salário, você está gerando uma bolha inflacionária futura doméstica. Como? Você está trazendo, para o momento atual, uma renda que você perceberia em outro momento. E, em um momento futuro, você não terá essa renda disponível. Aí, você considerando que hoje, no Brasil, aproximadamente 90% da renda já está comprometida com o gasto fixo, você acaba gerando um transtorno futuro frente a esse adiantamento. Os campeões, quando o assunto é endividamento, são o cartão de crédito e o empréstimo consignado. E essas são as opções mais procuradas pela população, mas que acabam virando uma verdadeira bola de neve de dívidas. Já tive o que fazer. A situação não está fácil, não. Está bem difícil. Usa cartão de crédito? Usava. Nem isso estou conseguindo. Porque se não for assim, como é que vai viver, né? Sobreviver. Só o que eu estou devendo muito é empréstimo. A empréstimo já viu como é que é. E de primeiro eu não podia ficar sem dinheiro, agora não, já fica. É, me acostumei um pouco. Sim, fiz bastante. Mas ainda bem que dá conta para pagar, né? Não estou passando perto, não, nesse momento. Usa cartão de crédito? Sim. E teve que fazer algum empréstimo consignado? Eu, na verdade, estou usando o cheque especial do Banco do Brasil. Tipo, é bastante juros, né? Mas, tipo, até hoje não deixei atrasar. Este contador deixa o alerta quanto aos riscos em todas essas situações. O valor que você recebe adiantado hoje dos seus salários, ou do empréstimo consignado, ou com o uso do cartão de crédito, representa uma dívida a ser paga no futuro. Portanto, se você não tiver bom critério no uso do adiantamento salarial do empréstimo consignado e do cartão de crédito, o alívio que você tem hoje poderá representar um aperto ou uma dificuldade no futuro. Então, a melhor opção para alcançar equilíbrio financeiro é mudar hábitos, começando pelo controle de gastos. A gente já passou em algumas situações, então a gente procurou ter uma educação financeira para poder controlar os gastos, né? Evitando emprego. Claro, tem que evitar, né? Porque você tem que se basear no que você ganha, né? Tem pessoas que querem gastar o que não tem, então surgem as situações difíceis em decorrência da falta do controle, né? Eu cancelei os meus cartões justamente para não ter esse gasto a mais, porque querendo ou não, né? A gente tem aquele cartãozinho lá, aí passa ali, passa aqui e no final do mês a conta só cresce, né? Então foi um dos hábitos que eu adquiri para mim mesmo para não estar gastando além da conta. Obrigado. 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 Obrigado.